Depois de tanta pressão eu tive que ceder, eu tive que ir atrás de um novo camisa 9 e agora ele chegou. Roberto Firmino, vulgo safadão, será que ele vai fazer história igual o Johnny? Eu espero que sim porque o investimento foi alto e eu espero muito retorno dentro de campo. Então saiba Firmino, que eu e toda a torcida do Sanitén espera muito de você nessa e na próxima temporada. Deixa o like, compartilha o vídeo, me segue no Facebook e Twitter e vamos pra cima deles rumo a todas as glórias possíveis aqui no Sanitén. Fala galera, aqui é o Dede Acustou de volta rapaziada, dessa vez com a nossa Master Liga PES 2018 aqui no canal. E manos, no último episódio eu perguntei pra vocês se eu vendia o Correia pra tentar trazer o Firmino e acho que foi tipo 99% contra 1% sim e não respectivamente. Então manos, vamos vender o Correia por 21 milhões de taxa de transferência e vai diminuir um pouquinho ali na taxa de salário. Recebi ali quase 4 milhões, então vai ajudar bastante a gente aí a diminuir o salário e trazer o Firmino e quem sabe o Luiz Gustavo ainda nessa temporada. Vocês viram ali que a gente tá com uma taxa de orçamento muito grande, porém salário não tá tão grande assim, 6 milhões só pra gastar com salário. O Firmino vai custar pra gente 5 milhões, os jogadores estão bem caros, né? Esse é o problema também aqui na Master Liga, não só a taxa de transferência, mas também principalmente o orçamento de salário tá bem complicado saber lidar com isso, né? Eu vou tentar aumentar a taxa de... a duração de contrato do Firmino pra 2 anos e meio pra gente não ter problema com ele em questão salarial, tá bom? E a gente vai contratar o Firmino ainda nesse episódio, beleza? Vamos botar aquela meta de 3 mil likes, deixa o like, é importante. Também me segue Facebook e Twitter, links aqui embaixo na descrição, você vai tá me ajudando bastante me seguindo nessas duas redes sociais. Tem o Instagram também que logo logo eu pretendo reativar, postar bastante fotos, coisas da minha vida pessoal. Então me segue lá também no Instagram, beleza? Beleza? Bom, vendemos o Correia, vocês podem ver ali, ó, Bari contrata a Correia. Bari, se eu não me engano, é um time da Itália, né? Ó, tá com grana pra contratar o Correia e pagar o salário dele que é altíssimo, né? Agora, vamos ver se a gente conseguiu, teve a resposta do Firmino pra, quem sabe, ele estreia agora contra o Caim. Parece que ele não vai estrear contra o Caim, então o Dione, podemos dizer que vai ser o último jogo dele no seu reinado, né? O reinado dele, mais ou menos, vai acabar porque ele não vai ser o único centroavante bom agora, né? Agora teremos o Roberto, Mito, Firmino, Mito, vulgo, é o safadão, né? Como vocês podem ver, ficamos aí com o orçamento para salário de R$702 mil. A gente vai ter que vender mais um jogador pra tentar trazer o Luiz Gustavo. É, não esperava isso, esperava contratar os dois. Bom, o Firmino ainda não chegou, vai chegar no próximo jogo, então vamos de Dione, Dembélé, Lemar, Matuidi, Mictarian, Rubem Neves, Pogba, Perrin, Pé, Gabriel, Dinhê e também Rufir. Deixa o like, é importante, e vamos lá, rumo ao título da Ligue 1, lembrando, estamos na segunda posição com 49 pontos, um ponto atrás do PSG. Vamos lá, Dione, último jogo do Dione, sendo titular absoluto, a partir do próximo jogo, ele vai disputar a posição com o Firmino, né? E vamos ver quem vai levar melhor, Roberto Firmino ou Dione? Vocês estão preferindo muito mais o Firmino, mesmo sem ele ter jogado, né? Isso pode pesar na escalação do Mito, Dione, em cima do goleiro, Dione. Aí a torcida vai pegar no pé, Dione, não adianta. Passou ali, linda a bola, Mictarian, pode bater daí, Mictarian! É, trove, galera! Eu preciso fazer o primeiro gol logo pra ficar tranquilo no jogo. Dione, passou ali, linda a bola pra Lemar! Boa, Lemar! E que belo tapa do Dione pro Lemar fazer 1x0 pra gente, galera. Vamos lá, rumo ao título. Próximo. Próximo pra cruzamento. Perfeito! Sensacional, sensacional! Eu tentei cabecear pra frente, a bola foi pra trás. Ah, bateu a cintura do Dinhê, galera. Primeiro ataque dos caras. Aos 36 minutos, gol contra do Dinhê. E eu não tive culpa, galera, porque eu apertei pra ele tirar pra frente. Calma, galera, calma. A gente precisa fazer um gol logo. Pra ficar na frente do placar. Dione, bateu no contra-pé! Boa, Dione! Boa! Vai comemorar pra torcida. Pode ser seu último jogo no titular, então você merece essa comemoração, esse momento seu na torcida, né? 2x1! Boa, melhor vez. Matuidi. Olha o Matuidi. Pode bater daí, Matuidi! Pra fora. Bateu bem, bateu bem. Vou segurar essa bola, velho. Eu não tenho vergonha de segurar a bola, velho. Sinceramente, eu não tenho, galera. Eu tô num momento que eu preciso levar, elevar a moral do time, do clube. Eu preciso elevar a história do San Etienne, voltar a atrair bons jogadores pro San Etienne, porque tá difícil contratar. E pra gente fazer isso, a gente precisa ganhar um título de respeito nessa temporada. A gente pode ganhar até mesmo dois títulos, né? A Ligue 1 e também a UEFA Europa League. E o PSG venceu e manteve a liderança 3x0 em cima do Nincamp. E a gente continua na cola. 52 pontos contra 53 do PSG. E o Roberto Firmino chegou e não teve aquela ceninha de apresentação, né? Já vou colocar o Roberto Firmino no time titular pra estrear ele agora contra o Gingamp fora de casa. E eu vou deixar o Mito Dione na reserva. Eu vou ter que contratar um volante pra ser reserva do Rubem Neves. E aí a gente vai aqui na base. Onde é a base mesmo? É a negociação, né? Negociação time de juniores. A gente vai precisar de alguns jogadores, principalmente jogadores da ponta. Por que o Dani voltou? O Dani não tava lá em cima? O Dani não tava lá em cima? Ué, o Dani não tava lá em cima? Ou será que ele voltou pra base? Do nada, assim. Ah, o Duda. É o Duda, galera. O Duda? Eu tô confundindo o Duda com o Dani. Que beleza, que beleza. Tá sabendo bem, Dedeco. Tá sabendo bem, Dedeco. Ó, o Fernando Praes tá aqui na nossa base, galera. Tem esse menino aqui chamado Villar de 67 de Alviral. Ele recebe ali 216 mil. Então a gente vai contratar ele pra ser reserva do Rubem Neves no time principal, né? A gente pode contratar esse ponto esquerda que pode também jogar na ponta direita pra ser reserva. Eu ia contratar aquele Jorginho, inclusive vocês gostaram. Mas ele vai custar quase um milhão de salário. E eu prefiro contratar esse moleque da base aí, o tal de Rutle G. Rutle G. Acho que é assim que se pronuncia. Se eu estiver pronunciando errado, perdão. Mas eu sou péssimo pronunciando nomes gringos. Beleza? Então, dois jogadores da base contratados. Agora, a gente vai vender alguém? Hum, Matuidi não. Já vou recusar a proposta aqui pelo Matuidi. Vou recusar também pelo Perrin. O Perrin eu não vendo, galera. Não adianta falar. Ah, vende Perrin. Vende Perrin. O Pogba eu não vou vender porque, manos, ele é muito bom e o salário dele é muito baixo. Então, não vale a pena a gente vender o Pogba agora. Galera, acho que não tem muita coisa que eu faça nessa janela de transferência. O time está fechado. O time está montado para essa temporada. Só o Roberto Firmino chegou para essa temporada. Então, o time está montado. Esse é o nosso time titular para o próximo jogo contra o Gingamp. Lembrando que os dois moleques que eu peguei da base só vão chegar para o próximo jogo. Beleza? Muitos de vocês pediram para eu fazer uma formação diferente com dois atacantes, com o Roberto Firmino de segundo atacante e o Johnny de centroavante. Eu não vou mexer na tática agora porque vai dar trabalho, mas dá para vocês imaginarem. Aí vocês pediram para eu deixar Dembélé, Lemar de meias, não de pontas, mas de meias ali pela ponta. E aí eu tiraria o Rubem Neves e deixaria Matuidi de volante e Mictarian de meia central barra meia atacante. Eu posso testar essa formação sim, mas não agora. Nesse momento, galera, um ponto atrás do PSG, a gente não pode ficar fazendo testes. É importante a gente ganhar todos os jogos para ficar na cola do PSG e brigar contra o PSG até a última rodada para, quem sabe, vencer a Ligue 1 nessa temporada. Beleza? Nesse momento, eu não vou fazer nenhum teste. Vou manter a tática, vou manter o mesmo estilo de jogar porque, assim, a gente vai em busca do título da Ligue 1 e também da UEFA Europa League. Vamos lá, galera. Próximo jogo, 22ª rodada contra o Gingamp fora de casa. Próxima noite. Tá aí, galera, Roberto Firmino se aquecendo. Estreia do Firmino, do El Safadão, aqui no San Etienne. Ele que herdou a camisa número 11. É, a camisa número 11, galera. Tá com o Roberto Firmino. Inclusive, eu quero saber de vocês. Vocês querem ver o Firmino com a camisa número 9? Acho que é demais, né? É cagar na história do Dione aqui no San Etienne. Acho que o Dione não merece isso, galera. Ele não merece isso. Acho que a contratação do Firmino já é o suficiente para fazer o Dione acordar, né? Isso é pouco. Não, calma, calma. Acho que o Dione não merece perder a camisa número 9, galera. Sinceramente, eu acho que ele não merece. Mas deixem aqui embaixo nos comentários se vocês querem ver o Firmino com a camisa número 9. Isso. Nictarian, Dembélé, lá em cima. Pierre Gabriel. Olha o Firmino pedindo a bola. Vai cabecear. Pode fazer o primeiro gol. O que foi isso, Firmino? Boa, Firmino. Boa, Firmino. Do lado. Demar. Pede a bola ali. Matou o Hidi. Boa, roubou. Vai, Firmino. Cara a cara. Firmino perdeu. Dembélé. No rebote. Para deixar o time mais tranquilo. Firmino perdeu o primeiro gol dele cara a cara. Mas como eu falei para vocês, calma, rapaziada. Calma que ele precisa se adaptar ao time ainda. Ó, Firmino. Olha aí. Olha ele protegendo. Viu? 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 Ele faz isso muito bem, galera. Ele não é frangolino, igual vocês falaram no último episódio. Ele não é. Ele faz esse papel muito bem. E agora deu certo. Gol do Matuidi. 2x0. Victoriano. Firmino. Passou lá em cima. Pode ser agora Firmino. Ó, primeiro gol do Firmino. Tentou dar um drible. Deu o segundo. Eu pensei que ele fosse dar o drible de outro jeito, galera. Puxando para o mesmo lado, só que de uma maneira diferente. Doido. Pogba. O que foi isso, Pogba? O que foi isso? Ainda bem que está 2x1, Pogba. Está louco. É impressionante como eu não fico um jogo sem sobre-gol, né, velho? 90 minutos. Primeiro ataque dos caras, eu tomo um gol, né? Mas está lá, galera. 2x1. E o PSG venceu fora de casa em cima do Lorien 2x0 e continua na liderança. Só que a novidade agora é que o Mônaco perdeu. E agora a gente abriu 4 pontos de vantagem em relação ao Mônaco. Eu tinha falado do Naldo para vocês no último episódio. Mas, infelizmente, nessa janela a gente não tem dinheiro para contratar o Naldo. Eu sei que ele está como jogador livre. Mas ele vai pedir em torno de 1 milhão de euros de salário. Então, infelizmente, não dá para contratar o Naldo nessa janela. Eu vou colocar o Hernani porque o Matuidi está muito mal. O Hernani também está mal, né? Então, entre Hernani e Matuidi, eu prefiro o Matuidi, né? Vou deixar o Dembélé de fora desse jogo porque ele está com a setinha para baixo. Está um pouco cansado, quer aproveitar a família. Então, eu falei, Dembélé, relaxa. Tira esse final de semana para aproveitar a família. E ele vai aproveitar a família. Vai aproveitar essa falguinha que eu dei para ele. Beleza? Vamos lá, galera. Próximo jogo contra o Lorien dentro da nossa casa pela 23ª rodada da Liga. Vamos lá. Rola o piloto. A Sanitene contra a Lorien. É o segundo jogo do Firmino com a camisa do Sanitene. Vamos ver se ele consegue fazer o primeiro gol dele, né? Ele já deu a primeira assistência. Agora, só falta perder o cabaço do gol, né? Vamos lá, Paquê. Firmino. Hum, Paquê. Paquê está meio durão. Muito tempo sem jogar. Olha o Firmino. Olha o Firmino. Olha o Firmino. Olha o Firmino. Eu não sei qual é a perna boa do Firmino. Eu vou dar uma olhada agora. Eu acho que é a perna direita, né? Eu acho que é a perna direita. Cadê? É, é o pé direito. É o pé direito. Então, a gente tem que se atentar a isso na hora de finalizar com o Firmino. Boa. Vai, Firmino. Olha esse bolão para o Firmino. Vai, Firmino. Boa, Firmino. Não, é só um retardado. Vai, Firmino. Boa, Firmino. Novamente, cara. Eu estou com um problema sério. Se você mandar muito bem nos dribles, que fácil? O que, cara? Eu aperto para dar um drible só. E vão dois dribles. O jogador dá dois dribles. Eu estou fazendo isso muito no meu Rumo a Chorolata aqui na Master League também, cara. Se você souber de alguma coisa, me fala nos comentários aí. Deu dois dribles. Era para dar um. Deu certo. Deu, mas nem sempre está certo quando ele dá dois dribles. Era para dar só um drible, cara. Eu só choveu do nada. Boa, Sarr. Ah, não posso dar um mole desse. Eu estou dando uma de Rafael Vaz. Não, não posso. Boa. O que é que é agora? Vamos tentar matar o jogo. Meteu o segundo gol. Vamos. Vamos, Firmino. Vamos, Firmino. Boa. Está livre lá. Vai para aqui. Vai para aqui. Vamos, Firmino. Boa, Firmino. Sensacional. Galera, eu gosto do Dione, mas o Firmino está jogando demais. Está jogando demais. 2 a 0, galera. Golaço. Vai, Firmino. Passa lá. Isso. O Firmino se movimenta muito mais que o Dione, né? Só que o Dione finaliza melhor com o Firmino. Mas, no geral, eu acho o Firmino mais jogador que o Dione, né? Não tem nem comparação até pela questão do overall, né? O Dione tem 76 e o Firmino tem 83, né? Quase 10 overalls de diferença. Olha para aqui. Linda a bola, Paquizão. Linda a bola, Paquizão. Linda a bola, Paquizão. Linda a bola, Paquizão. 3 a 0. O Paquizão entrou muito bem, galera. Segundo gol dele só nesse episódio. Vamos lá. Será que eu vou ficar um jogo sem tomar gol? Eu acho difícil, né? Eu acho difícil. Jogador escorregando toda hora. Eu acho complicado ficar um jogo sem tomar gol na Ligue 1, mas parece... Por incrível que pareça, a gente vai ficar um jogo sem sofrer gol, galera. 3 a 0 com uma partidaça do Paquizão e também do Firmino. Cadê o PSG? Cadê o PSG? Empatou com o Mônaco! Boa, Mônaco! Assumimos a liderança, rapaziada. Mas calma. Calma. Que na última temporada, a gente chegou a assumir a liderança por duas rodadas. Então, muita calma nessa hora. Calma. Calma, galera. Se eu não me engano, agora faltam 14 rodadas para terminar a Ligue 1. 14 rodadas. E lembrando, a gente ainda tem um confronto direto contra o PSG e o próximo jogo é contra o Mônaco. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou finalizar o episódio por aqui e vocês vão definir se o Firmino vai ser o nosso camisa 9. O seu comentário vai ser muito importante aqui para definir a numeração do Firmino nessa temporada. E parece... Ó, 10 vitórias na Liga! Meu humor não é tão bom assim normalmente. Acho que as chances de conseguir uma sequência de 10 vitórias na Liga tem esse efeito no proprietário. Ah, a gente pode conseguir 10 vitórias no próximo jogo contra o Mônaco, galera. Que arrancada sensacional! E o jogo contra o PSG é em qual rodada, cara? Vamos dar uma olhada? Qual rodada? Qual rodada? Qual rodada? Qual rodada? Qual rodada? Ó, no finalzinho do campeonato, trigésima terceira rodada. Então, galera, quero o comentário de vocês aqui para definir a numeração do Firmino. E eu acho que tem jogadores para a gente definir também. É, o Rubem Neves pode assumir a camisa número 5. O que vocês acham? Deixem aqui embaixo nos comentários. Outro jogador que pode mudar a camisa pode ser o Dinheiro. O Dinheiro pode assumir a camisa número 2. Enfim, deixem a numeração de vocês aqui embaixo nos comentários desses três jogadores. Então é isso aí, manos. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o episódio. Eu, particularmente, curti demais a estreia do Firmino. E eu espero que vocês tenham curtido também, beleza? Então é isso aí, manos. Eu vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima. E fui. Eu vou ficando por aqui. E eu vou ficando por aqui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma